O Circuito Nacional de Ginástica termina neste fim de semana em Aracaju. E para esquentar, as ginastas arriscaram novos movimentos. Ai gente, que medo! É, essa realmente não é a praia delas. Difícil, né? Tá certo que é tudo ginástica, mas... Dá um medo de cair. Agora sim, melhorou bastante. Com cada uma na sua, fica bem mais fácil. Meninas da ginástica rítmica e artística brincam juntas. E agora, competem juntas. Aracaju foi a cidade escolhida para receber a grande final do Circuito Nacional de Ginástica. Foram três etapas até aqui. E os oito melhores de cada uma idade lutam pelo título da temporada. Jade Barbosa se machucou durante o ano e ficou fora da final. Mesmo assim, fez questão de vir a Sergipe. Eu acho que é bom o atleta estar no meio de pessoas que estão treinando, né? Eu acho que é um incentivo. Então, eu competi, agora eu tô descansando, mas é bom estar aqui vendo todo mundo. E quem vencer vai garantir um fim de ano mais gordo. São quatro mil reais para cada vencedor. Vou comprar um presente de Natal bom. Dá pra fazer bastante coisa. Dá sim, mas melhor que o dinheiro é o reconhecimento. Aplausos Aplausos Aplausos